Vamos falar agora do Willian e do Boff Que eles estão no mesmo evento Eu acho que o Boff podia estar mais cortado E estar melhor Mandar um salve para o Bodybuilding Brasil News O Brasil Bodybuilding News Que fez esse upload Desses vídeos Eu acho que o Boff poderia estar Com mais definição Mais cortes, mais fundos Tanto nessa quanto na outra competição Ele falou que entrou com 118 quilos Mas eu achei que esse peso Para ele estar acima Da melhor condição dele Ele poderia ter entrado um pouquinho mais leve E mais seco com os cortes mais fundos Porque você olha o quadríceps dele Que é bom E aí você fala assim Ué, não está separando direito? Por quê? Então aí você vê partes do corpo dele Definida e parte do corpo não tão definida Então faltou aí mais definição Para ele estar Será que isso não é a qualidade do vídeo, cara? Não, eu vi vários vídeos O vídeo não está legal também, né? Eu vi vários vídeos, tá? Porque o vídeo também não favoreceu o Willian Eu estava vendo aqui os ristos do Willian O Willian estava muito bem no backstage No backstage Achei os caras estavam muito bem no backstage E essa luz aqui não Também na Mainsphysic Também não favoreceu Também não favoreceu, né? O wearing bags apagadíssimo Mas assim, ó Se você for Mas eu vou te explicar um pouco melhor Você vê o meio do quadríceps dele cortando E depois não corta mais o quadríceps igual ao meio Ó, o começo do sartório aparecendo E o final do sartório não está aparecendo Então isso não tem a ver com a imagem Se fosse a imagem, ia borrar tudo E o Willian, o Pinduca? Porque a gente também, de novo, né? Na expectativa, aquele off fantástico que ele fez, né? Estava todo mundo ansioso para ver ele no palco Mas olha a relação dele, cintura e os músculos, como melhorou Porque antigamente a estratégia foi Ah, ele tem a cintura larga, então vamos secar ele extremo Meu, quem disse que a cintura ia afinar? Afinou foram os músculos Agora ele entrou mais cheio, né? Então você vê que a relação dos músculos com a cintura melhorou Essa era a proposta Entendeu? Então hoje ele consegue ter mais músculos Que deixam ele com uma linha melhor em relação à cintura dele Agora, ele poderia estar um pouquinho melhor? Poderia, sem dúvida Olha lá, tá fibrando, parte fibrando Eu gostei dessa evolução que ele teve O Charles Griffin, muito bom O Charles Griffin tava bem, né? Muito bem Mas a iluminação tá estranha, né? É, não dá pra gente ver direito Mas esse palco tá muito poluído, pelo amor de Deus Mas eu soube que esse palco Isso não é palco de fisiculturismo, não, mano Isso aí parece um desenho de japonês, né? Aquela feira nerd lá Aquelas coisas do Japão, né? Pelo amor de Deus Esse não é palco de fisiculturismo, não, desculpa Não é, cara Cara que... Esse aí é o segundo call-out, né? A briga do segundo call-out Tá uma bagunça, né? Tipo... Muito poluído, né? Muito poluído É, mas o Willian não entrou bem, não, ó O abdômen dele não tá... Não tá a parte ali Volta um pouquinho Não tava aparecendo ali na imagem Tá bacana, não O Willian não entrou bem, não Aconteceu alguma coisa com a finalização Pode ser Foi a primeira, né? É a primeira, né? Primeira do Shed finalizando O Shed é assim, né? O Shed ele acerta ou ele erra? O que que eu falei pra aquela hora pra vocês de estratégia? O treinador ele não tem uma Ele tem várias Aí ele decide fazer uma com o atleta E pode dar certo e pode dar errado Se deu errado Então ele vai saber pra qual caminho ir pra próxima É, óbvio É, mas faltou ali coisa, ó Você vê que até na baixa qualidade do vídeo Dá pra ver, ó Que quando chega aqui no corpo do Willian Falta... É, o abdômen não engomou, né? Não tá engomado O abdômen, aquela parte também da... Do... Do cerrátion Da coxa Não sei se é retenção, é gordura Não sei o que é É Ó, umas fotos em alta qualidade aí Que fica um pouco mais justo É, aí tá um pouco melhor, né? Aí dá pra ver um pouco melhor Mas a evolução foi boa demais Eu achei no backstage O Willian tava muito bem Exatamente Aí ele tá super bem, ó É, mas ó Ó A pele aqui Tá vendo? A pele tá dobrando E os gomos não estão bem definidos É, a pele do Willian não tá... É, o abdômen dele ficou devendo aí Parece que precisava de mais uma ou duas semanas aí Não sei, tô falando bosta É Ou faltou... Isso a gente só pode imaginar O que realmente... O porquê disso a gente não sabe Mas você pode falar assim, ó Pode ter sido O timing que a pele não voltou ainda a 100% Pode ter sido que não treinou o abdominal direito Pros gomos ficarem grandes Porque eu falo assim O cara me pergunta E o abdômen, Peduca? Quanto faz? 300 abdômen? Não, cara Abdômen tem que hipertrofiar Tanto quanto o resto do corpo Não, fazer a parte da estratégia do Willian Hipertrofiar o abdômen Tem que hipertrofiar Exatamente Exatamente Tem que hipertrofiar os no... O reto do abdômen Ele tava... Ele se propôs a fazer, né? A realmente... Blocar o abdômen Vamos mostrar o Willian no backstage? Pra ficar justo também Que ele gostou... É, eu achei que o... O palco aí não favoreceu o Willian No backstage ele tava muito bem, cara Gostei do... Shape dele no backstage A mulher já tava querendo trocar o Mustang Por isso aí, meuzinho É... Cabe o Willian Aí cabe o Willian Só que não consegue dirigir em São Paulo não, Laura É, em São Paulo esquece Aí, ó Não tem espaço pra dirigir em São Paulo Ah, cara Olha isso Tá muito melhor aí, meu É Caramba Estranho, né? O vídeo tá destruindo a condição dele Olha como ele tá bem aí Não, mas aqui tá Também ele tá sozinho, né, Pinuca? Não Tem que ver ele do lado dos outros Mas eu tô falando só a condição Não ele com os outros Olha quem postou ele, ó Big Bad Wolf Denis Wolf Estranho, né, cara? É muito diferente, né? Olha ele dando pump aí, ó Muito diferente do palco pro backstage, né? Estranho demais isso aí Como ele tava aqui, ó Um dia antes, ó Esse é o último cheque que ele postou Vou voltar aqui nas fotos, ó Será que não encheu, Pinuca? Eu não entendo tão bem isso Enquanto você Será que não encheu o quanto deveria? Não, aquela imagem que eu vi de backstage Eu gostei Ele tá cheio A pele tá colada Tava estriando Entendeu? Mas o abdômen realmente precisa melhorar bastante A condição abdominal dele precisa melhorar Pra acompanhar o resto do corpo Essas marcações aqui você fala É, precisa dividir melhor, tá vendo? Cada desenho do abdômen é diferente um do outro O mais bonito de todos que eu já vi É o Dexter Jackson, né? Parece que foram lá e fizeram a mão Aquele abdômen dele, lembra? Mas o abdômen dele precisa melhorar Pra acompanhar o resto do corpo Eu achei que o Boff subiu melhor que no outro campeonato Tá bem? Também achei Ah, não sei qual é a posição que ele vai ficar Mas acho que ele subiu melhor Esse mais musculoso aí Evidenciou a falta de humor Tá diferente Esse mais musculoso não é a pose mais musculosa Que o Boff fez A pose mais musculosa De verdade Tem que ser aquela que o Arnold fazia Que você Puxa os trapézios pra cima, cara E dá aquela Divertida Os trapézios tem que saltar Entendeu? Tem que pular, né? É, e tem gente que não fica bem nessa pose Então o cara não faz Tchau Obrigado.